Um bloco de carnaval em Salvador reúne evangélicos nas ruas do Pelourinho. O bloco Sal da Terra está no Outro Olhar de hoje. A produção é da TV Pelô. E quem disse que crente não samba? Estamos aqui no Pelourinho para mostrar o carnaval ungido, onde os crentes fuleões vêm às ruas do Pelô com muita agitação e louvores ao Senhor. O bloco Sal da Terra surgiu há 13 anos atrás. E a nossa intenção é trazer o Evangelho de Jesus Cristo às ruas do Pelourinho. Ou seja, trazer a mensagem do Evangelho, mensagem de paz, mensagem de alegria e a mensagem de uma nova vida, uma nova vida com Jesus. E nós trazemos essa mensagem através desse bloco, que é um bloco de percussão e de sopro, que é o bloco Sal da Terra. Muito obrigado, muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL